Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago, estou aqui de volta ao canal, né, fiquei um tempão afastado aí, devido a correria do dia-a-dia, trabalho, etc, né, então não postava vídeo há muito tempo e estou aqui postando novamente, porque depois desse episódio de Oregairo eu não consegui ficar parado, eu precisava falar, eu precisava explicar muita coisa, porque tem muita gente bugando aí o cérebro, né, tem muita gente que não entendeu, mesmo que algumas coisas estejam claras, tem muita gente aí que não entendeu algumas coisas, então vim aqui esclarecer algumas dúvidas e também fazer uma análise geral desse episódio 11, beleza? Então vem comigo! Bom, vamos lá então galera, vamos falar sobre esse episódio que foi emocionante. Bom, pra começar eu queria falar sobre a Haruno. A Haruno é uma garota que não é má, ela não quer o mal de todo mundo, ela não quer que o Rashmon se ferre, ela quer que a Yukino acabe sofrendo, pelo contrário, ela quer o bem de todo mundo, e é por isso que ela lança essa bomba da codependência. Só que ela acabou lançando algo errado, porque ela queria ver algo verdadeiro, então ela lança esse lance da codependência para que eles provassem para ela que não era codependência, para que eles pensassem mais na situação deles e achassem a resposta dentro do próprio coração. Então ela queria ver algo verdadeiro, então ela tenta acelerar um pouco as coisas, isso foi o grande erro da Haruno. Então no final a Haruno estava tentando ajudar e não apiorar. Tanto é que a Haruno tem um dos momentos mais verdadeiros dela, na vida dela, quando ela fala com o Rashmon no episódio 10. Ela falando que a vida dela foi uma mentira, que ela buscava algo verdadeiro e tudo mais. Então olha que bacana. Outro personagem, o Hayama. O Hayama é aquele cara da fachada, aquele cara superficial também. Ele tenta manter as aparências, ele tenta manter o seu grupo unido ali, rejeita as meninas que gostam dele. E isso tudo é para manter o grupo, porque se uma garota se declara para ele e fica com essa garota, o amigo dele que gosta daquela garota vai ficar triste e vai sair do grupo. E a garota que gosta dele também e que foi rejeitada também vai sair do grupo, ou seja, o grupo vai ser destruído. Então, o que o Hayama faz? Foge. Ele foge, rejeita todo mundo, finge que está tudo bem. Só que não está. Está todo mundo suprimindo seus sentimentos, está todo mundo mentindo para si mesmo. E é exatamente isso que o Rashmon está fazendo nessa temporada. Ele está mentindo para ele mesmo, ele está fingindo que está tudo bem. A todo momento a gente vê o olhar triste da Yukino, o olhar triste da Yui, não está legal o clima. E o Rashmon simplesmente finge que está tudo bem esse tempo todo. Até o momento em que ele percebe que o negócio fica sério e fala, cara, eu vou ter que decidir, eu vou ter que tomar uma decisão. E aí a professora, a Sensei, acaba iluminando ali a cabeça dele. E é legal que a Sensei começa essa história unindo o Rashmon e a Yukino. E agora ela termina essa história, já que ela vai embora da escola, ela termina essa história novamente. Fazendo com que esses personagens soltarem seus sentimentos, colocar para fora tudo que sentem. Então, a partir do momento que a Sensei dá o exemplo de gostar, ela coloca várias características e tudo mais. E mostra para o Rashmon que gostar de alguém não significa você dizer eu te amo ou gostar simplesmente. Você pode colocar para fora os seus sentimentos através de vários elogios, de vários gestos, de várias ações. Que existem várias maneiras de expressar um eu te amo. E é exatamente isso que o episódio trabalha. Mas antes da gente chegar no ponto alto do episódio, vamos falar da Yui. A Yui tem uma conversa com o Rashmon. Ela acaba sendo rejeitada. Porque ela tem um baque ali. Quando o Rashmon vira para ela e fala que ele não quer cortar as relações com a Yukino. Que ele quer continuar mantendo tudo isso. E a Yui acaba até falando. Não, tudo bem. Dá para a gente conversar, sair e tal. De vez em quando. E aí o Rashmon fala. É exatamente isso que eu não quero. Eu não quero simplesmente passar os anos. A gente se esbarrar por aí. Conversar e tal. Não. Eu quero algo verdadeiro. Eu quero algo a mais. Eu não aceito que seja assim. O que eu sinto não pode ser resumido a uma palavra. Ou seja. Ele acaba de revelar que ele ama a Yukino. E aí a Yui acaba aos prantos depois. Na casa dela com a mãe dela. E o Rashmon acaba colocando fim naquela história. O Rashmon inclusive quando saiu com a Yui naquele episódio 9. Inclusive no mercado com a mãe dela. Ele vê que aquilo não era para ele. Ele vê que tudo aquilo era alegre demais e tal. E até ele fala no final do episódio. É. Para mim isso parece impossível. Porque não é algo genuíno. Não é algo natural. As conversas entre Yui e Rashmon são sempre alegres e tudo mais. Já com a Yukino é sempre verdadeiro. É sempre silenciosa. É sempre poucas palavras. Mas poucas palavras com muita intensidade de emoção. É sempre muito subjetivo. É sempre muito emocionante. E tem um detalhe muito importante que as pessoas não pegaram nesse episódio. Está lá mas muita gente acabou não pegando. Que é o plano do Rashmon para ficar ali com a Yukino. Para quem não pegou na Light Novel explica mais isso. No anime não explicou. Ele meio que estava ali falando. E agora a mãe dela vai fazer isso. E agora a Yukino vai escolher isso. Então ele está meio que mostrando que o plano todo foi dele. Quando ele está ali conversando com a Yui. E a Yui fala. Você tem que falar para ela. Você tem que ir atrás dela. Falar o que sente. O Rashmon fala. Então eu vou ter que me preparar. Isso ele fala no anime. Mas na Light Novel ele fala. Então eu vou ter que bolar um plano. Para encurralar ela. Para não deixar ela fugir. Nem eu ter aí rotas de fuga. Ninguém pode ter rota de fuga. Porque a gente precisa resolver isso. Eu preciso colocar para fora e dizer tudo o que eu penso. Então ele meio que está falando ali. Que ele precisa resolver essa situação. E criar um plano. E esse plano é exatamente o plano do baile. Revelar ali as informações. Vazar essas informações. Criar uma treta com o conselho. Se auto se sacrificar. O melhor jeito. Do Riki sempre. Está resolvendo as coisas. O modo Batman dele. É acionado ali no final. E aí ele acaba conseguindo. Mais uma vez. Se envolver com a Yukino. Com direito até a manipulação na família dela. Olha o cara foi muito longe dessa vez. Então foi um plano genial. E aí no final do episódio. Vem o grande êxtase. Vem o grande ápice. Ápice de tudo. Que é a declaração mágica, poética e bela dos dois. Então está tudo um clima silencioso. Está tudo um clima, sabe? Tenso. E você sabe que vai pintar alguma coisa. A trilha sonora está vindo. O silêncio está ali. Cara, é toda uma atmosfera perfeita. Para aquilo que a gente leu na Light Novel. É exatamente o que eu imaginava. Essa cena foi exatamente o que eu imaginei na Novel. Quando eu li a Novel e fiquei encantado por essa cena na Novel. Eu imaginei exatamente tudo isso. O que o diretor transmitiu para a gente através do anime. Então eu fiquei assim muito emocionado com essa cena toda. Então a gente tem ali o Rashman indo atrás da Yukino. Ele vai atrás dela quando ela está fugindo. Porque ela fica brava. Aparentemente o Rashman fala ali que fez tudo aquilo para se envolver com ela de novo. E ela fala, tá, mas por quê? Ela quer saber o porquê. Ela quer realmente que ele transmita o sentimento para ela. Mas ele não transmite a princípio. Ele fica ali receoso. Ele tenta dar um monte de desculpas. E ela fala, ah, não cola. Tipo, não cola. Ela vai embora. E aí ele fala, cara, se eu deixar ela embora, acabou. Eu não vou mais conseguir tê-la de volta. E aí é quando ele pega na mão dela. Corre em direção a ela. E a segura e fala, se eu te soltar agora. Eu vou perder você para sempre. É basicamente isso que ele fala. E aí cria-se toda uma atmosfera. Cria-se um diálogo maravilhoso. Aquelas interações incríveis que a gente tinha antes. Voltam. E aí os dois criam algo genuíno. Algo realmente verdadeiro. Uma conversa maravilhosa. Colocando tudo na mesa. Colocando os pontos nos is. E, cara, é sensacional como eles vão ali se declarando aos poucos, né? E aí chega um momento muito fofo. Que aí o Kino entende tudo aquilo que ele está falando. Mas ela quer que ele fale de um jeito mais prático, né? Um jeito que ela possa ali respondê-lo. E aí ela fala, não tem outra coisa, né? De um modo bem fofo. E aí ele acaba pegando a mão dela e coloca no coração dela. Mas antes disso ele tinha falado que o que ele sente não poderia ser resumido a uma palavra. E naquele momento que ele pega a mão dela e coloca no coração, é um momento mágico. Porque naquele momento aí o Kino sente tudo o que ele estava sentindo, né? Ela percebe. Ele pega a mão dela e coloca no coração dele. E fala, eu te dou tudo. Eu te dou tudo. Ou seja, eu te dou meu coração. Eu te dou tudo o que eu tenho. E se você não quiser, você joga fora. E naquele momento ele fala, não precisa nem responder. E aí o Kino fala, não, eu vou responder claramente pra você. E aí ela diz, me dê sua vida. Então uma declaração maravilhosa. E aí eu vou responder pras pessoas, por que foi tudo isso? Essa coisa toda tão complexa. Porque é o regairo. Porque é coerente com a obra. Os personagens, desde o início, eles nunca acreditaram que uma frase poderia simplesmente passar tudo o que eles sentem. Então eles queriam passar o sentimento através de uma maneira absurda, de uma maneira mais genuína. E eles não achavam essa maneira. Eles tentavam de todas as maneiras colocar pra fora e não conseguiam. Então o nome do episódio resume tudo o que acontece. O nome do episódio, do capítulo que acontece isso na novel, se chama Apenas um toque quente poderá transmitir este sentimento. Ou seja, a partir do momento que os dois se tocam, que os dois se abraçam, eles conseguem transmitir todo o sentimento que eles têm um pelo outro. Eles conseguem transmitir todo o amor. Eles conseguem transmitir o eu te amo de uma maneira genuína. E é isso o que o anime sempre mostrou. É isso que eles estavam buscando. O algo genuíno. O algo verdadeiro. E eles conseguem isso aí no momento mágico. No momento em que a trilha sonora toca, com uma música letrada. Cara, e na verdade é o solo da Yukino. É a Yukino cantando ali no final. Cara, é sensacional, é mágico. A direção foi fantástica nesse episódio. É de emocionar, é de arrepiar. E quem leu a novel e viu essa cena, cara, ficou assim, espantado. Porque foi idêntico à imaginação, acho que de 90% das pessoas que leram a novel. Então foi sensacional, foi incrível e foi genuíno. Foi totalmente oregaíro. Que são dois personagens complexos, que usam sempre a subjetividade para dizer o que pensa. E eles foram claros nos seus sentimentos através de maneiras diferentes. E isso foi mágico. Isso foi fantástico. E o diretor não, mas o autor da história, ele quer passar para as pessoas que, cara, tem maneiras incríveis de dizer eu te amo. Que as pessoas colocam o eu te amo para fora como se fosse uma coisa, sabe, qualquer. E o eu te amo não deveria significar isso. E é mais ou menos isso que os personagens pensam. Eles acham que o eu te amo é algo a mais, é algo mais profundo. Eles queriam demonstrar o amor deles da maneira mais genuína possível. E eles conseguiram. Então assim, cara, foi uma aula, foi uma obra de arte esse final de Oregaíro. E a mensagem que o anime transmite mostrando, na minha opinião, uma das melhores declarações da história dos animes, cara. Foi muito, muito incrível. Então se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa análise, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E é claro, deixe aí nos comentários o que você achou, né? E é claro, se você tiver alguma dúvida, deixe também no comentário que eu tento aí responder. Beleza? Bom, galera, até a próxima. Valeu e fui!